Aí família, essa batalha vai ser insana, cola pra cá, muito barulhinha, cara, vocês que nem estão conseguindo sim, representando o Rio de Janeiro, MT versus do Rap! Então o bicho vai pesar os atribos que incendei em seu matar! Ele não vai fazer não tem, 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 não tem! Vai, 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 vai. Ai, DJ, tu pode dar um brão no meu mic, eu souccojota, tô passando a frase igual a frase da bike, Esse é o do Rap, parqueiro tem marra, eu sou leipíquino, patique na sua cara, Mas MC é do rock, não tá pelo idope, a mim tem uma fusão do que os cara da pop Você só magrão, na improvisação, vai ficar igual o caveirinho, eu não fecho com o caveirão É o caveirão, porque eu tenho a malícia, e o mal é o dinheiro, eu nunca fecho com polícia Sabe a diferença entre um golpe, eu não corro, e a diferença é que eu tô subindo o morro Tô fazendo rap, não tô, eu já não sou barrado, nunca exito o rima, eu logo já tô preparado Esse é o DJ, eu vou te explicar, acorda, a vida é diferente do GTA pra cá Mas essa rima é manjada, se você subir o morro, você vai virar piada A tua diferença é pra PM, pra rimar, ele sobe pra matar, tu só sobe pra comprar Eu nunca subo pra comprar, o rap nunca se joga, e se eu subir, não vai ser pra comprar droga Eu faço rap, eu faço pi, eu subi pra matar essa droga de vici Eu sou barrado no morro, essa aqui é a alma, você cansou, ele subiu pra me matar Por isso que ele treme de subir pra me matar, qual a diferença na PN? A diferença é o clima, eu vou te explicar que uma obra prima A diferença é essa obra prima, que ele matar com água do rap e matar com rima Mas isso aí é uma mentira, pra mim você é o mais que o jogo que o tira Você é o APM, eu vou fechar com nós, e vou trocar de tiro na platéia, ela abafou a tua voz Mas o homem eu vou citar, pode abafar, mas ela não vai falar Agora eu já vou esclarecer, pra mim forjando de polícia, qual que é a diferença entre ele e você É aquela palma de gerar, porque ela não vai falar, caralho Vamos tá com pariu, rapidão, certo? Porque começou, parou no pará de uma GMT Parou no pará do rap É, mano! É, mano! Parou no pará do rap! É, mano! Parou no pará NT! É, mano! Então já vamos rimar, porque a batalha é de argumento Batalha não é de apontar o dedo, e nem de acusamento Eu nunca fui polícia, eu tenho essência Eu não boto o joelho no seu pescoço, eu boto a mão na consciência Não me compara com o PM, que é sem vacilo Eu sou muita coisa, teu talento ele herda Você é igual um PM, sua atitude é pouca merda Mano, rim e só cria Eu não respeito esses MC de biologia Se o Tom Jorge Flores tem um canalha Do tipo que só espera tragédia pra mandar banho de batalha Caralho! Já não vai ser ridículo Hoje eu acabo com teu currículo O MT não sofreu com a Jorge Flores, mas de bativão o McGregor e o legado de Freud Sem essa de McGregor, não tem chante e pra cada McGregor Tem um Charles do Bronx, cê sabe? Tem uma vez que vem de vida, a diferença é que eu te arrume só pra você arrancar grito Ah, então você não rima nada na batida A todo Charles do Bronx, deixa o Anderson Silva Porque o MT é sensei Gente, nem tudo do que você sabe, mas não tudo do que eu sei Não tudo do que eu sei Isso eu vou formar uma usa do próprio veneno nessa impromisação É comparação que você quer o seu moleque Pra cada MC tem um topo no do rap Realmente isso é verdade Para os do rap espalhado que não rimam a minha metade Porque pra mim você é cuzão Vendo você rimar, eu vi que MC bom tá entrando em extinção Tá entrando em extinção, eu sou ligeiro Os bom tão entrando em extinção Igual os verdadeiros Porque os verdadeiros nunca travam Eu vou rimar no corpo que queria e muito o que precisava Você pagou de otário, eu só quero o que precisava Mas não rimou necessário Procura MT no dicionário É aquele que te amasse e abusa do vocabulário É uma salva de palmas geral Terceiro! 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 Aí família, é o seguinte Essa batalha aqui vai ser foda Porque são dois ídolos brasileiros que fizeram muito Um tem que ser o R9, Ronaldo A1 E o outro tem que ser o R10, o bruxo Ai! Ai! Aí! Ah! Quem ganhou a farolimper escolhe Você quer seu, oh É o seguinte O cara ganhou o farolimper Quando ele vai escolher Se ele quer seu personagem Ele quer E você começar respondendo Beleza? Tá Ah! É o R10 Você ganhou? R10 Você escolheu o R10 Então você Você começa É Não Quem escolhe um personagem Tem 24 horas Vai ter vontade de escolher um personagem Mas também fica com... Entendeu? Sou dessa ou perdi a gente propõe? Não, você escolhe. Você quer seu riso? É isso que você quer responder. Então, você quer o quê? Você é anilado, você não quer essa ideia. Fechou, exame. Então, fechou. O rap representando... Beijo, rap, pra cima já. Ronaldo Fenômeno e MT representando Rinaldinho Gaúcho e o Grinchos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. 3, 2, 1, inima! Então deixa que eu começo, Tenho felicidade sem tristeza. Eu sou um hobbie, um fenômeno da natureza. Aí, R3, você é muito contraditório. Você nem gosta de rima, Outro rolê aleatório. Não, não sou eu do rolê aleatório É que pra mim ser fraco é um MC ilusório Eu faço o cristal e se olhe no espelho R9 pra garantir, hoje eu quebro teu dois joelhos Tudo que eu vou te ver, quem lê a minha lesão me parou Quem diria você, você quer me parar junto com a minha lesão Mesmo lesionado, clipe de história e interdibilal Eu sou o R10, eu não brinco na letra Ele fica assim pra mim, quase tomou uma caneta Arrombado, pra mim ser fraco é um desgraçado Olha é aleatório, eu vou ser sendo confirmado Ele quer me dar uma caneta na batida Me dá caneta que eu posso a melhor poesia que cê viu a vida Mas o rio que vai se explicar, eu faço com bola na trave e nunca alterou o placar Realmente, fora do campo é poesia Só que ele deu um olho, não deu um papo de cria Tô jogando no campo, não jogou lado a lado Mas na resenha do jogo, tu foi um buraco errado Tem essa de buraco errado Você não tá manjando, teu rolê é improvisado Eu sou o 9, porque eu sou extraordinário Você é o 10, porque cê é desnecessário Mas 9 é extraordinário Vou trocar dinheiro forçado do seu vocabulário Você não é 9 e mano não dá show No meu time tem o 9, 9 passa atrás do gol Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma É, tá fechado Aí, terceiro round de 7 que começou Barulho para a do Rap Aí galera, vamos prestar atenção que é hora de votação, hein Vamos novamente Barulho para a do Rap MT Próxima fase, valeu Barulho para a do Rap Essas duas vão saber meu nome Não sou mais o foco da sirene Vagabundo tá usando fente Tá gastando 20k no tênis Uh, 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 rosa Toda essa é a resposta pra mim Diz um milhão